Como é que é, malta do anselho? A gente está a andar aqui de .gt em modo redaxe. Como é que é? Estou a andar com vocês, estou de vindo... Bem, onde é que a gente vai hoje? Vamos chatear mais uma vez o Hugo da HR Garage para montar a nossa Walbro 255, o nosso corpo da bomba que mandámos vir da AutoParts, montar tudo cá fora e depois inserir aqui no nosso .gt para quando formos afinar, para termos aqui já algumas garantias de bomba de gasolina. Porque vocês sabem que em carros velhos não vai a bomba se calar e depois não afino, não faço cavalos, ainda te fico apeado, tenho que vir dar rebote. Olha aqui o .gt. Mas bem, vamos ali a HR Garage chatear o amigo Hugo Rosa para mais uma vez meter aqui as mãozinhas no .gt e colocarmos o sistema de combustível, bomba de gasolina e corpo tudo de novo, vai, bora lá comigo, vamos chatear o homem. Olha aqui uma retunda, vai, dá-lhe o .gt. Ixi, pena não estar afinado que eu dormi já, dormi. Já levavas umas assadas, já levavas umas assadas, mas não dá, ainda só faz meio ponteirozinho. Estás esperando todo esse tempo. Bem, já aqui estamos no amigo Hugo Rosa. Olá malta. Bom dia, bom dia. Temos aqui a nossa Walbro, eu tinha dito que arranjei um corpo completo, agora vai ser um desperdício é essa bomba, não é? Não, deixa cá, deixa cá. Dava alguma coisa? Deixa cá. Prontos, a ideia seria tirar esta que é nova, que é nova original, vá, pronto, e trocar tudo cá fora, porque a malta avisou-me a tirar as palhetas ali daquele, esta... É pá, devem ser estas, ficam-se todas recebidas, pois, e a gente ia ficar agarrado, e como o GT já nos dá problemas que chegue, tudo o que a gente puder evitar... Evitar, então pronto, é fazer aí a cena. Vamos fazer aqui o swap. Isto traz tudo, não é? É para si, vai trazer tudo. Tenho aqui... Ah, é isto aqui. Será que já fica a marcar bem? É com os GTs... É com os GTs, viras para as cadeias, viras para a direita vaso. Não tens hipótese. Ah, pode ser que a boia é nova, vamos ter fé. Fios, já há problemas. Então, prontos, é fazer aqui a instalação da cena do coiso. Isto aqui também é, olha, abraçadores... Isto deve ser o... Ah, deve ser para aqui, não? A gente já desmancha, já vê. E prontos, e é isso. Tá. Vais para mim montar essa aí ou para mim desmontar aquela ali? Se calhar vou desmanchar aquela primeira. É? Tu é que sabes? Pá, é que és um mecânico. Olha, já me enganaste, caraças. Estavas a dizer que ias tirar primeiro a outra e estás de volta disso. É para não saberes o truque. É, para não saber... Nunca digas para onde é que vais. Então, o que é que já fizeste aí? Apanhaste um líquido de estreio? Já saquei a original. Agora vamos tentar pôr outra. Apanhaste-me de estreio a dar a mejinha? Então, este é a original, certo? Ok. Sabes qual é o débito disto? Da original? Só vendo assim de cabeça não. Eu também não sei. Se caldo dos fiatos deve saber isto de corpo. Mas eu não sei. Eu também não faço ideia. E a gente não mete duas para dar mais e mais caixa. Mete-te? Queres pôr mais? Tem uma na mala e outra vai na repose. Olha, está-se. Já vinha com gota. É bem que é para não agarrar. Já vinha com gota. Isto é um gancho que gasta 100 paus no Bobomba, mas já faz 10 litros de competir. Era bom. Olha lá. Estou a achar isso grosso demais? Isto acaba aí? Ué, vamos ver. Vamos ver. É que esta é uma dinha mais fina. Deixa eu lá ver se calma. E não é que parece que nasceu aí? Não, não, não. Falha com ela. Não? Não me digas. Tem gente que faz aqui um troco aqui. Tem que se desbastar aí. Qualquer cena. Tem que ter qualquer coisinha. Não, tem nada. Já está lá dentro, mas não foi assim. Não, pronto. Dei aqui um cortezinho. Estás a ver que esta era mais chainha esta bomba. Essa obra era da versão de McDonald's. Andou engordado. Está um pouquinho mais chainha. Prontos. É. Teve que se dar um cortezito. Abri aqui a ela. Prontos. Tem esta diferençazinha. Nada de mais. A gente agora vai para o mais... Leva aí uma abraçadeira. Sim, mete-se aqui uma abraçadeira e vamos tentar aqui ensaiar o resto. Esta é bem mais fininha. Esta é mais muito fininha. Bem mais, bem mais. Tchau. 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 Está quase pronto eu estou aqui para o sítio. Foi o que? A tubinho novo? Tivemos que chalhar aqui as pontas. Foi a tal situação que mostramos aqui, a bomba, ser um bocinho mais larga. Mais gorda? Acho que está quase. Vou pôr aqui a vareta da gota. Da gota. Da gota. Porque eu tenho que tirar o outro, porque é que eu vou tirar o outro outro Tira-se outro outro Tira-se outro Tira, tira-se o outro Ok, tira-se o outro Falte-se a cimentar? Ta vez pega Já preda a estudna? Mais ou menos Ta obszar Tá Ouviste? Agora já podes ir embora. Pegar, pegou! Acho que está mais rápido de tudo. Assim, completamente. Comente mais barulho que faz. Canhão! Posso chegar? Posso acabar a montagem. Bem que está feita, Rosa? Estavas-me a dizer que esta não tem muito mau aspecto. Parece nova. Não sei se é nova, mas é recente. Não estás a ver isso com caras de 96? Não sei. Mas não parece. Mas pronto, está aqui. Estamos com o Álvaro já. Tudo montadinho. Vamos a mais um test drive. Olha, gota marca. Assim não. Trabalha. Trabalha. Garantia. É até sido da oficina. Bem, está feito. O Álvaro 255. Corpo da bomba e bomba. Não acabamos de não usar bomba. Usámos o corpo. Teve que levar umas modificações. A obra era mais gorda. Não é tão chegar e montar. Tem que levar uns ajustes que aqui o homem fez. Foi toda da Auto Parts. Serviço aqui na HR Garage. É só me precisarem. É uma próxima. Tragam tudo bem de GTs. É tudo. É tudo. É tudo. GTs em tudo. É. Mas faz-se. Faz-se. É bem. Olha este a andar. Este trabalha. Fiquem bem. Um grande abraço. Não se vão indo embora. Não se vão indo embora. Já tinha acabado o vídeo como vocês viram. Mas vi aqui só experimentar o carro. E olha aí o Pontarro da Gota. Não sei se vocês sabem como é que é os Pontos GTs. Eu estou a curvar. A andar normal aqui na estrada. E os Pontos GTs. O Pontarro da Gota. Está sempre abanado um lado para o outro. Com a boiazinha nova. Com o corpo novo. Estou a curvar. Isto é uma curva. Aliás isto está aos solavantes. Está toda queimada. O Pontarro não mexe. Não mexe. Top. Já valeu a pedra só por causa disto. É que o Pontarro andava assim. Para a esquerda enchia. Para a direita avazava. Agora está certinho. Da cá. Entra lá aí. Entra lá aí. Entra lá aí. Está melhor. Já vais ver. Olha está mais ou menos que a pressão que a gente andou. A gente achámos uns dois que estava fraquinho. Ou seja 1.1, 1.1.5. Mais ou menos coisas. Assim pelo Pontarro. Vais ver a diferença. Ou melhor. Vais me dar a tua opinião. Da diferença do carro com a bomba de gasolina. A outra bomba não estava boa. Garantidamente. Estava boa para andar e trabalhar e não sei o quê. Mas. Para já vais já notar. Vem mais da gente achar o carro um bocado amorfo. Assim baixas. Assim baixas. Está completamente diferente. Assim olha aqui. Começa logo a encher. Não se vê a diferença mesmo. Mas não nota. Mas mesmo bem. Tipo neste regime que o carro não tem turbo ainda. Carregas. Faz menos barulho de emoção. Parece que não faz aquele tanto do que fazia. É uma diferença mesmo. Carregas. 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 E o carro responde logo. Era coisa que a gente achava o carro um bocadinho. Devia estar muito pobre. Hã? Devia estar mesmo pobre. Pois. E o mais que a ver. Pô. Não tem nada a ver não. Está diferente. Ficou bom. Ficou bom. Ficou bom. Ficou bom. Agora era. Era a afinaçãozinha agora. Não falta. E a gente poderia fazer mais pressão e mais lá abaixo. Não falta. Vai. Agora pode ir embora. Agora já pode ir embora. Agora já pode ir embora. Agora já pode ir embora.